Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mauri. Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar da melhor IPTV para você assistir futebol ao vivo. Tá pessoal, muita gente aí fica pesquisando aí qual o melhor IPTV do mercado para assistir futebol, filmes e séries aí que não trava, tá? Para você não estar passando aquela raiva na hora do futebol ali, na hora de assistir o seu jogo. Então pessoal, é mais de três meses que eu estou usando essa IPTV e eu posso afirmar para você por que ela é a melhor do mercado hoje em dia, tá pessoal? Hoje tem muitas IPTVs aí no mercado que trava, que você passa raiva na hora daquele futebol. Na hora de assistir seus filmes também ele fica travando, tem um delay bem grande, tá? E essa IPTV ela não está travando, mais de três meses que eu estou usando. Ela nunca trava, tá pessoal? Ela nunca trava. Essa IPTV aqui eu assisto meus filmes, séries, futebol que é o principal, tá? Que eu assisto aqui e não trava e é o melhor IPTV com o melhor custo-benefício do mercado atualmente. Porque você não paga mensalidade, você só paga ela anualmente, tá? E por onde eu consigo adquirir essa IPTV? Somente no site oficial deles, tá? Ele é vendido pelo site oficial, pessoal. Que eu vou estar até deixando aqui abaixo desse vídeo na descrição ou no primeiro comentário para você estar dando uma olhada aí de como funciona. Ela já vem com os tutoriais de como você instalar. Você pode instalar ou tanto no computador, ou no seu smartphone, no celular, ou no seu iPhone. Ou então no PC, você pode instalar também em um TV Box, tá? Que é de fácil instalação e o acesso dela é imediato. Após a compra, você já recebe o acesso imediato aí para estar acessando lá o seu login e senha. E já assistir seu futebol, filmes e séries. Mais de dois mil conteúdos abertos e fechados. Ele contém mais de quarenta mil conteúdos cinematográficos, tá? Então, é a mais completa do mercado, tá? Essa IPTV. E, como eu falei para você, não precisa de antena. É só uma internet, tá? É só conectada no seu Wi-Fi aí. E você acessa de imediato essa IPTV. Ela está sendo a melhor do mercado, tá? Não possui reclamações no Reclaim aqui. Você pode dar uma olhada lá que não tem reclamações, tá? Então, por isso ela está sendo a melhor do mercado. E é um preço bem em conta, tá? O melhor custo-benefício, como eu falei para vocês. E não tem mensalidade, só paga anualmente essa IPTV. Então, corre no link da descrição aí, tá? Acessa ela aí que você vai ter o acesso imediato. E ainda tem esse teste de sete dias. Qualquer coisa aí que você não funcionar para você aí, tá? Mas eu tenho certeza que vai funcionar porque todo mundo está conseguindo acessar de boa, tá? Está rodando liso mesmo. E esse teste de sete dias você pode fazer aí. Qualquer coisa, se não der certo para você, eles devolvam o seu dinheiro aí em um prazo de até sete dias para você estar testando ela, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só para explicar aqui como você vai acessar essa IPTV aí, que é a melhor do mercado para assistir futebol. Filmes e séries, conteúdos abertos, fechados, stream e muito mais. Beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa um like aí. Valeu!